Todo dia o pecado vem bater em minha porta, me desafiar Me dizendo que eu sou livre, posso tudo e também de tudo posso desfrutar Todo dia quer me convencer, me falando não tem nada a ver Faça o que quiser Mas eu guardei tua palavra dentro do meu coração Pra eu não pecar contra ti, pra eu não perdar comunhão O meu prazer é andar em tua presença todo dia E quando o inimigo me afrontar, eu possa dizer Eu sou fraco, mas quem tá comigo é forte Eu não posso, mas quem tá comigo pode Já não vivo, mas quem vive em mim é Cristo É por Ele que eu não paro, não desisto Eu não tenho, mas quem tá comigo tem Eu não faço, mas Ele vai sempre além Toda a culpa foi deixada lá na cruz Justificado sou pelo sangue de Jesus É bem melhor te escolher, Senhor É bem melhor estar aqui, Senhor É bem melhor cada segundo na tua presença É bem melhor, é bem melhor fazer tua vontade É bem melhor andar em santidade É bem melhor andar em santidade É bem melhor sofrer contigo, chorar aos teus pés É bem melhor, é bem melhor te escolher, Senhor É bem melhor estar aqui, Senhor É bem melhor cada segundo na tua presença É bem melhor, é bem melhor, fazer tua vontade é bem melhor Andar em santidade é bem melhor Sofrer contigo, chorar aos teus pés é bem melhor Eu sou fraco, mas quem tá comigo é forte Eu não posso, mas quem tá comigo pode Já não vivo, mas quem vive em mim é Cristo É por Ele que eu não paro, eu não desisto Eu não tenho, mas quem tá comigo tem Eu não faço, mas Ele vai sempre além Toda a culpa foi deixada lá na cruz Justificado sou pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Eai, meu amor, e quem tá comigo Eu não sei Eu não tenho, mas quem tá com você Pelo segurar, vocêgar Eu não sei Obrigado today Eu não sei Eu não sei Porque eu não sei